Ó, tem que resolver a derivada dessa divisão, dessa função. 15 elevado a x sobre tangente de x, certo? Beleza. Tem divisão? Tem. Tem x de cima? Tem. Tem x de baixo? Tem. Tem que usar a regra do quociente, ok? Agora o seguinte, agora o seguinte. Esse 15, eu posso dizer que toda a parte de cima é tudo isso aqui, ó. E a parte de baixo é o tangente de x, é uma opção. E aí toda vez que eu carregar, fazer a parte de cima, né? Eu vou, o meu u ali, eu vou ter que carregar o 15 junto. Ou eu posso separar. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que esse, vezes elevado a x sobre tangente de x. E professor, por que eu faria isso? Só para não ter que ficar carregando o 15 o tempo todo, junto com elevado a x. Por quê? Porque quando eu tenho uma multiplicação de uma função por uma constante, 10x ao quadrado, 8x ao cubo, 9 vezes elevado a x. O que é que eu faço com a constante? Não faço nada. Mantenho ela. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou manter o meu 15. E derivo todo o e elevado a x sobre tangente de x, ó. Tudo isso aqui. De acordo com a regra no quociente, derivada do primeiro vezes o segundo, que é tangente de x, menos o primeiro, que é elevado a x, vezes a derivada do segundo, que é tangente de x. Tudo isso sobre o segundo ao quadrado. E aí eu estava dizendo o seguinte, ó. O segundo ao quadrado é todo tangente de x ao quadrado. Então vamos derivar. Para deixar bonitinho, o 15 está aqui multiplicando tudo. Derivada de e elevado a x, o próprio e elevado a x, vezes tangente de x, menos e elevado a x. Derivada de tangente de x, secante ao quadrado de x. Tudo isso sobre tangente de x, fecho em parênteses ao quadrado. Uma salva de palmas para você. Se eu não tivesse colocado o 15 do lado de fora, ele ia estar acompanhando o meu elevado a x. Então ia ficar aqui, 15 elevado a x, menos 15 elevado a x. Que é a mesma coisa da distributiva. Pega esse 15 e multiplica para cá, e multiplica para cá. E o que eu falei ali que cortou sobre o tangente, é o seguinte. Tangente de x, tudo isso ao quadrado, é a mesma coisa, tá? Eu posso representar também como tangente ao quadrado de x, ó. Posso representar assim também. Agora, eu não posso representar assim tangente de x ao quadrado. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Imagina que o meu x, imagina que o meu x valesse 10, tá? Então isso aqui, ó, eu estou dizendo tangente de 10, pego o resultado disso e levo ao quadrado. Isso aqui também representa a mesma coisa. Tangente de 10, pego o resultado e levo ao quadrado. É diferente de eu dizer tangente de 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. Então, não é assim que se representa. Você pode colocar tudo entre parênteses, tudo entre conchetes, e elevar ao quadrado, cubo, né, seja lá o que for. Ou coloca esse expoente em cima do tangente. A mesma coisa para seno, para cosseno, tá? Você pode colocar aqui, ó, em cima do tangente, do seno, do cosseno. Mas não vai pôr em cima do x, que é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza?